Eu encontrei o fone de ouvido perfeito pra você utilizar na academia, na hora de trabalhar, de estudar, de viajar Na qual ele é barato, tem muita duração, cancelamento de ruído, você consegue aumentar e diminuir o volume da música por ele Tem um aplicativo pra você otimizar a questão da sonorização E o melhor é que é de uma marca bem renomada que é a QCY Inclusive eles tem fones de ouvidos que já são fabricados aqui no Brasil Esse vídeo não é patrocinado, longe disso Mas a ideia é mostrar pra vocês que esse fone tem sido o meu xodó com os últimos dias Na academia, na hora de estudar, cara, principalmente na hora de viajar É um fone que não deixa a desejar, a conexão dele é muito boa Que inclusive é o Bluetooth 5.3 É surreal ver que esse produto aqui lá fora custa uma média de R$100 a R$120 Tem toda essa restrição de importação agora, que você pode pagar ICMS e tal Se você quiser sair esse carro, eu vou estar deixando o link na descrição Mas o massa também é que você pode comprar esse fone de ouvido A pronta entrega já no Brasilzão, acredita? Tá na faixa de R$200 o modelo com cancelamento de ruído E eu vou estar deixando os links aí na descrição Mas chega demais, bora conversar sobre esse fone Que eu tenho gostado muito e eu quero mostrar mais ou menos a experiência De usar ele no dia a dia aqui pra vocês Bora lá! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Faz muito, muito tempo que eu não faço vídeo sobre fone de ouvido Por um bom motivo, né? Tava tudo tão igual, tão parecido Que rapaz, qualquer fone na faixa de R$100, R$200 que você comprava Tava de bom tamanho Só que esse é fora da curva Ele é muito diferente do que você tá acostumado, tá? A minha dica agora nesse começo de vídeo é você deixar o like Porque esses vídeos aqui, às vezes, eles não pegam a proporção desejada no canal E eu nem faço Mas esse aqui, cara, é o meu fone mesmo É meu fone pessoal E eu decidi fazer esse vídeo aqui mostrando pra vocês Então já deixa o gostei aqui Inscreva-se no canal se for novo Ativa o sininho de notificações E eu vou tá deixando os links dele Caso você queira importar ou comprar diretamente no Brasil Na caixa dele, pessoal, é muito simples, tá? O material que vem Esse é o fone de ouvido, muito parecido, inclusive Com os AirPods da Apple, né? Todo o design dele é muito bem Muito parecido, até demais, né? Tem esse ledzinho pra indicar A questão se ele tá ligado ou recarregando e tal Essa case dele carrega via USB-C Inclusive na caixa, ó Aliás, ó lá Tá vendo aqui os QR Codes Pra você fazer download do aplicativo Pra iOS ou pra Android Na caixa dele, tá, pessoal? Vem aqui o cabo USB-C dele, tá? Nem abriu Como a gente já tem USB-C em tudo quanto é canto Eu nem pego mais esses cabos USB-C que vem na caixa Mas tá aqui o nome, ó USB-C sim USB-C aqui tranquilamente Pra você utilizar E os adaptadores pro seu orifício Não entenda errado Eu tô falando no orifício do ouvido Mas assim, vamos pular logo pra parte que interessa Mostrar o aplicativo do homem Pessoal, o massa é o seguinte Esse fone, ele é independente O aplicativo regula o fone E o fone, independente de qualquer aparelho que ele fosse conectar Vai funcionar do mesmo jeito A partir da configuração que você fez no aplicativo a primeira vez Por que que eu digo isso? Alguns fones, pra funcionar perfeitamente Ele precisa estar com o aplicativo conectado Mas não, ó Eu conectei nesse smartphone o aplicativo Configurei Em outros aparelhos eu conecto E consigo utilizar as principais funções que eu configurei Pra baixar o volume Pra pausar a música Pra passar Então isso é muito, muito da hora É como se ele tivesse uma memória própria E decorasse as configurações que você faz Mas vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Aí galera Eu fiz o parelhamento do zero aqui Em um novo dispositivo Só pra vocês verem Cara, é muito simples Baixou o aplicativo Logou na conta Procurou ali um dispositivo pra conectar O fone de ouvido, pessoal O que acontece? Quando você abre a case Ele não vai ativar de primeira Ele vai ser ativado só quando você remove os fones de ouvido da caixa E agora não tem aquela frescura De você conectar na caixa E não sei o que Conecta um lado Depois do outro Não Vai aparecer só o nome único Pois os fones se comunicam Nessa versão de bluetooth 5.3 E aqui no aplicativo Olha só Aparece a porcentagem da bateria De cada lado do fone de ouvido Isso é muito da hora E aqui você consegue ver A predefinição A predefinição do equalizador Se você quer um pop, um rock, etc E aí você consegue Ativar o cancelamento de ruído Deixar no modo normal O modo transparente Que ele vai usar Os microfones dele Pra captar o som ambiente E aqui é a hora da música Assim que você consegue configurar Olha só Você consegue ver aqui É um clique único Pra volume menos ou volume mais É clique duplo Música próxima ou anterior Dependendo do lado Que você tá apertando Clique triplo Assistente de voz E o modo jogo Se rapar Um fone desse Não existe não pessoal Até o modo jogo dele Funciona perfeito Onde ele vai utilizar A potência máxima do fone Pra não dar delay Na hora de você estar Jogando seus games preferidos E pra encontrar o fone Olha só isso Pra encontrar o fone Olha que legal Cara, vocês estão vendo isso? Até pra encontrar o fone Você consegue Desse modozinho Aqui um fone tão barato desse O modo jogo Você consegue ativar Diretamente aqui Aí tem o modo sono Como é que é esse modo sono, rapaz? O controle portual Que será banido Ah, legal Quando você ativa o modo sono Se você dormir E encostar na parte do fone Ele não vai pausar a música Não vai fazer nada Ele vai meio que bloquear tudo Pra não atrapalhar Na hora que você estiver Deitadinho ali na cama É bom até pra assistir série, né? Se o cara virar assim Num travesseiro e tal Aí não vai empatar nada Da questão do entretenimento Que você tá absorvendo Então assim, pessoal É muito simples a utilização E o mais massa É como eu falei pra você, rapaz Olha, o caba vem No Spotify Só dar um exemplo Pra vocês entenderem A parada aqui A questão De você conseguir, ó Vou deixar reproduzindo Essa música aqui, ó Coloquei aqui o bicho No ouvidros Ó, o bicho tá bacana A música aqui, rapaz Que música é essa? Ó, a música doida Feita uma bichinha aqui Aí o caba vem, ó Lado direito, ó Caba baixo aqui, ó Lado direito Se você der um toquezinho Mexendo assim, ó Já aumentou Se eu vim pelo lado esquerdo E um toquezinho ali suave Já baixou a música Ó, já baixou Quer dizer Rapaz, ele não aparece O bicho aqui não, ó Mas, ó Vou baixar o máximo Que eu puder aqui, ó Ele não baixa no celular Tá vendo, ó Ele baixa no fone, velho Cara, ele baixa no fone Ele não baixa no celular Ou seja, esse fone Ele é diferente Do que a gente Tá acostumado a ver no mercado, né O QCY T13 ANC É o melhor O maior custo-benefício Que você vai encontrar Detalhe A caixa dele Vocês estão vendo aqui, ó Tem esse botão Que você consegue resetar A conexão, ó Se eu tocar e segurar aqui, ó Ele vai resetar a conexão Então, por exemplo Você quer conectar em um notebook E às vezes tá conectado no celular E não dá E fica naquele bug maluco Ou algum bug aleatório Eu utilizo esse fone E vai fazer aí Umas duas, três semanas E, cara Perfeita a utilização Ele não tem Perca no sinal Porque às vezes Você tá na academia, né E aquele ambiente Como tem muita Muito ferro Muita gente usando dispositivo sem fio Costuma dar algum lag, né Nesse aqui não dá Ele encaixa perfeito no ouvido O cancelamento de ruído dele Funciona muito bem E é surreal ver que ele só custa Esse valor, cara Muito baratinho mesmo Eu fiquei de boca aberta Quando testei Não botava fé nenhuma Mas agora eu falo pra vocês Recomendo pra caramba Esse fone de ouvido O QCY T13 ANC Jesse, o modelo Sem ser o ANC Cara Importado A diferença é 20 reais No Brasil A pronta entrega A diferença é tipo 50 reais Por essa diferença Compensa muito mais O modelo Com cancelamento de ruído, tá Enfim Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra receber sempre os vídeos novos E esse aqui É o meu fone de ouvido pessoal, tá E espero que vocês tenham curtido o vídeo Forte abraço Tamo junto Valeu, tchau, tchau Fui